Música 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 Ô irmão, beleza? Dá licencinha pra mim rapidinho aí Deixa eu te falar, faz hora que eu to aqui sentado aqui e to com uma fome e pra ajudar ainda to meio gripadão ainda você não tem nenhum dinheiro pra me ajudar a comer eu sei que é chato pedir dinheiro, eu sei que o pessoal não gosta de dar dinheiro, porque muitas vezes a gente trabalha pra conseguir o dinheiro pro pessoal pedir na rua aí olha pra mim olha o jeito que eu to aqui, se você tiver qualquer trocadinho pra me ajudar Pior que eu to nem seco de dinheiro, só que eu vou ter um real só Pô, mas um real não da pra comprar muita coisa você tem mais Pior que eu não vou ter, eu só vou ter o passe do buzão mesmo pra ir embora Ô louco, você tem mais, você ta bem vestido aí arruma um cincão aí Não, to sem dinheiro mesmo mano, já to te dando aí não ta bom? Não, ta bom, mas dá pra ficar ótimo arruma um pouquinho mais aí Tô sem cara, ué Tô te dando aqui um real aqui já Mudou um real aí Passa uma pessoa que se vence, você vai lá e pede outro mais velho É então, porque eu to precisando pelo menos uns 4,25 Ah não, eu to sem grana cara Tem que pegar o buzão Mas beleza, um real já é meio caminho andado Sabe? Tô precisando mesmo de 4,25 sabe por quê? Ó, primeiro de tudo Deus te abençoe Seu lugar no céu ta garantido Preciso de 4,25 eu emprestei a moto pro meu amigo E o negócio ta na reserva E falava pra você, o negócio aqui bebe É sua essa moto então? Ainda falta mais um real Onde será que dá pra me sentar no candaço e pedir dinheiro? Pai cara, mas como? Não, peraí Você tá me pedindo dinheiro, mas você tem aí a moto aí Mas como assim? Não to entendendo o que você ta falando aí Não, a moto não é minha Não, pode devolver meu dinheiro aí, cadê o dinheiro? Não, seu dinheiro já foi pra fita Não porra, cadê o bagulho? Você me deu o dinheiro, pô Você tá louco, velho Você me deu o dinheiro, relax Não, não, pode devolver esse dinheiro aí que é meu, porra Você vai fazer com esse dinheiro? Ué, o dinheiro é meu, porra Você me deu o dinheiro, velho Não, você me deu o dinheiro, relax Não, 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 pode devolver o dinheiro aí Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar minha touca aqui Que eu não posso perder ela Isso aqui é o ganha-pão Ô mano, ô Porra nenhuma não, tá louco? Devolva meu dinheiro aí Não vou devolver esse dinheiro não Devolva logo a porra do dinheiro Você me deu o dinheiro, mano Que o que, mano? Você me deu o dinheiro, velho Você tá louco? Não, pode devolver Você me deu o dinheiro... Não, 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 sem agressão Sem agressão, sem agressão Você me deu o dinheiro, velho Opa, parceiro Dá uma licencinha aí pra mim rapidinho Tudo certo? Tudo Beleza É, comigo não tá muito bem não, velho Eu tô com uma fome aqui, mano Que falava pra você Faz hora que eu tô aqui sentado aqui E pra ajudar Eu não tô muito bem da saúde, sabe? E eu queria ver contigo aí Se você não tem um dinheiro pra me arrumar Pra comer um negócio ali em cima ali É, pra comer, né? Não, é pra comer Porque eu falava pra você Eu vou lá então que eu vou lá com você então Eu tô com uma fome, velho Vamos lá então que eu vou lá com você Não, mas agora não dá, velho Que eu tô aqui, ó Falar pra você eu tô mal Certeza? Certeza Não é pra beber não, né? Não, nem bebo, velho Não bebo não, só como mesmo Falar pra você eu tô com uma fome E já faz hora que eu tô aqui, já Já faz hora Uma senhorinha pagou e passou aqui Falou que ia voltar aqui pra me dar um dinheiro também Por isso que eu não posso lá com você agora Senão não é aí Beleza, ó Vou te dar aqui, mas ó Que eu tenho um coração bom, beleza? Caramba, cinco reais, velho Certeza que não é pra... Não, não Não é pra usar droga, não Nem pra beber Eu não bebo Nossa, velho Não, sério Deixa eu te agradecer, mano Deixa eu te agradecer, pô Obrigadão mesmo, velho Obrigadão, cinco, cinco real, mano Cinco real Não, beleza Obrigado, velho Obrigado, velho Obrigadão Você é louco, mano Obrigado, velho Valeu, valeu Com a gasolina 4,50 Fiz cinco, é ouro, rapaz Você é louco Não, mano, como assim? Com a gasolina Não, peraí, peraí Como assim? O quê? Essa moto é sua? É? Não, mano Dá meu dinheiro de volta É, você me deu Dá meu dinheiro de volta Você me deu o dinheiro Não, mano, você tá caído aqui no chão falando que é mendigo aí, pá, que não tem nada Dá meu dinheiro de volta Me dá meu dinheiro, mano É o mendigo da MT Mano, me dá meu dinheiro Vixe, seu dinheiro você mesmo me deu, velho Mano, me dá meu dinheiro Não tem como te devolver seu dinheiro Desce essa moto aí, desce essa moto aí, desce essa moto Não, tá, tá, desce, desce, calma, calma Dá meu dinheiro, velho Não, seu dinheiro você me deu, velho Não, eu quero meu dinheiro, dá meu dinheiro Agora eu só preciso esperar a senhorinha vir ali com o outro trocado ali pra mim pegar E eu trocar, mano, dá meu dinheiro Vou colocar a gasolina e vou comer uma coxinha Não, não tem essa, dá meu dinheiro, mano Eu não tô mentindo que eu tô com fome Não, não tem essa, dá meu dinheiro, mano Eu preciso comer uma coxinha também Você tá com uma moto aqui e tá pedindo dinheiro pra mim, mano? Não, mas a moto é outro esquema Ó a moto você tem, velho Então, você tá achando que é fácil pedir dinheiro em Londrina inteira? Não, não interessa, velho Tem que ter uma moto rápida pra não chegar do outro lado da cidade Dá meu dinheiro aqui, mano Não, ó, o dinheiro tá aqui, mano Não vou devolver não Então dá meu dinheiro, velho Você me deu o dinheiro, pô Ô, mano, dá meu dinheiro, velho Dá meu dinheiro, velho Não, eu te devolvo meu dinheiro Ali, ó, pegadinha ali, a câmera ali, ó Não, mano Olha a câmera ali, ó Olha ali, ó Pelo amor de Deus, não matou não Ô, louco, mano Não matou não, você tá louco, mano Tá, ô, louco, dá meu dinheiro aí, velho Eu tô aqui o dinheiro, você até amassou o dinheiro Ah, sai fora Ah, você é louco, pô Cara, é doido É brincadeira, pô Ah, sai Dá um salve pra câmera lá, vai sair andando Valeu, valeu, pô Ai, ai, ai Cara, bravo, mano Ó, que da hora, cara Ô, irmão Ô, beleza Tranquilo, cara Tranquilo, velho O senhor é policial? Você não tem que saber de onde eu sou, não O que que foi? Não, que eu tô precisando de uma ajuda só Por isso que eu perguntei o senhor policial Não, não Você não precisa saber, não Mas o que que você precisa? Então, é que eu tô aqui, velho E falar pra você, eu tô sem nada pra comer, mano Sem nada pra comer Já tem hora Que já Meio doentão também E... Falar pra você, eu tô com uma fome Uma fome Uma fome da pega, velho Você morra na rua mesmo, cara? Bora na rua, velho Na verdade, eu sou ali do centro, sabe Só que... Como eu tava pedindo de ir lá no centro Lá tinha um pessoal que tava vindo me bater, sabe E aí pra evitar, né Pra... Segurança minha, né Eu peguei e vim pra cá, mas... Moro na rua E aí eu, essa coberta aqui E um cachorro chamado Jack Jack sumiu Jack tá atrás de comida também, coitado O que que você precisa, então, cara? Ah, se tiver um trocadinho pra me ajudar pra comer isso Ele vai me ajudar muito, né Ô, irmão É o seguinte, cara Você não vai usar droga Vai beber esse dinheiro não, né, mano? Não, jamais Porque eu já dei dinheiro pra um monte de cara já, meu Os caras saem daqui, ó Vai pra esquina, vai cheirar, vai beber, meu Eu não quero ver essa cena aí, não Não, não, não É pra comer mesmo Tô com fome, sabe? Pode ver só essa barriga aqui Não faz manter, não, velho E falar pra você Qualquer trocadinha que você me arrumar mesmo Você vai me ajudar muito Vai ajudar demais Porque igual eu te falei Aí eu, a cobertinha e o Jack, velho Então tá bom, então Ô, louco Você vai me arrumar um dinheiro, velho? Eu vou dar uma força pra você Caramba, aí sim, velho Dá uns minhas dinheirinhas pra você, pode ser? Pode ser, velho Qualquer dinheiro você vai me ajudar demais R$2,50 aí pra ajudar você, cara R$2,50? 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 R$2,50 aí, alguma coisa na padaria, pode ser? Pode ser Pode ser Já ajuda já? Só que tem um R$1,75 aqui Então, pera aí Não tem mais nada aí? Não, tem aqui, ó Nossa, mas você vai me ajudar demais, velho R$2,50 aí pro senhor Caramba, aí sim, velho Olha só, mano Ô, irmão, mas eu tô com consciência de dinheiro aí, hein? Nossa, com certeza, velho R$2,50? Você tá me ajudando muito, velho Se cuida, cara Suíza, hein, meu Ah, mas você é grande, velho Você é policial, né? Você não tem que saber onde eu sou Pode ser, tá? Que beleza? Ô, valeu, velho Valeu mesmo Valeu mesmo Vamo lá Vamo lá Ô, 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 ô Você tá louco? Você tá louco, meu? O quê? Você tá louco? Essa mota aqui é sua? É, essa mota aí é minha Você tá me tirando, meu? Não, tô de boa, mano Você tá me tirando, meu? Não, 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 não Não faz nada comigo, não, pô Só preciso abastecer a moto ali, ó Essa mota aqui, você aí pedindo dinheiro, meu? Você tá louco, mano? Só preciso abastecer a moto Você tá louco, cara? Eita, porra Fudeu Ó, pegadinha ali, ó Pegadinha ali, ó Pegadinha ali, ó Calma, calma, doidão Calma É pegadinha ali, ó Pegadinha ali, ó Pegadinha ali É pegadinha, meu É pegadinha É pegadinha É pegadinha É pegadinha Brincadeira lá, a câmera lá, ó Paz e amor, mano Vai brincar com outro, palhaço Vai, sai fora, meu Sai fora, sai Falou Sai fora Vai meu dinheiro, vai meu dinheiro Ah, achei que você ia me deixar o dinheiro Vai meu dinheiro, vai meu dinheiro Tá bom, calma, doidão Ô, você tá muito... Tá me tirando, meu? Você tá muito bravo, é Fala aí Falou Jesus lhe paga, hein Caramba, o cara é revoltado? Bom, galera, já cheguei aqui em casa Tô aqui com o Jack Nosso amigo Zé Bostinha Né, Zé Bostinha? Tá louco pra ir comer as bostinhas ali Mas não vai, não E, mano, vocês viram que o negócio hoje foi mais aventureiro do que o comum, né? Porque, tipo, dois caras Ficou muito bravos e vieram pra cima de mim, mano Vieram pra querer brigar mesmo, sabe? E, mano, por isso que eu acabo não trazendo muito esse quadro do mendigo aqui no canal Porque sempre dá confusão A maioria das vezes a gente arruma confusão Agora é o mendigo da MT-09 Causa mais confusão ainda Porque a MT-09 é chave, tá ligado? Vocês viram que o último cara lá, ele passou assim na moto, assim, ó Madeirou a moto, mano Ele curtiu a moto, ele pagou um pau Só que na hora que ele viu que eu tava com o dinheiro dele e indo pra moto O cara não gostou nada O cara ficou pistola, meu irmão Você vai, vai, vai marcando Vou indo nessa Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando E até a próxima, hein? É nóis Valeu e fui! Submarino 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 Submarino